pessoal com vocês é João Gamer Boas pessoal sou João Gamer e sejam muito bem vindos a mais um vídeo desta vez pessoal eu estou aqui para vos mostrar que o Battle of Titans já foi lançado para o iOS a prova disso é que tem aqui no vídeo do trailer oficial tem aqui o link vai dar diretamente a Apple Store Bora ver o trailer do do Battle of Titans e eu vou ficar a ver o que é que há para já olhem não sei se já repararam mas acho que esta nave aqui ela ela faz referência ao War Robots VR no final daquela do do jogo que aquilo é só uma única e simples missão vem uma nave que vocês têm tentar destruir mas acabam por não conseguir destruí-la de maneira nenhuma e então acho que é essa nave também e é daí que é dropado o robô olhem aí gráficos excelentes olhem aí até vocês podem ver que se nota a onda de choque que é coisa nunca antes vista num jogo para Android olhem misto para Android quer dizer ainda só foi lançado para o iOS mas pronto pessoal este foi o vídeo espero que tenham gostado se gostaram por favor subscrevam-se no canal deem like até a próxima oi 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 o oi oi